Ford Studio, a Inha e a Mela é oportunidade, porque toda linha você vai encontrar aqui taxa zero. Romão, vem aqui, cola aqui do meu lado, porque ele traz preço, qualidade, melhor atendimento e vamos de oferta, hein? Vamos sim, vamos lá. Vamos falar de K, que tá com taxa zero também, aqui ó. Vamos sim. Ford K 2019, a partir de 41.990. Tá excelente, é o novo K 2019, vem fazer um test drive, porque você tem aqui a pronta entrega, gente. É show de bola, é Ford Studio pra você. E a EcoSport? EcoSport Freestyle, última unidade, Freestyle automática, por apenas R$ 79.990. Ó, tem que correr nesse final de semana, porque é a última unidade também com preço desse, né Romão? Perfeito, maravilhoso. Vale muito a pena, taxa zero. Vamos falar do New Fiesta? New Fiesta, SEL Style EcoBoost, a partir de R$ 60.990. Excelente, lindão essa cor e tem mais, tem seminovos pra você. Limpa a parte dos seminovos. Ford Studio. É aqui com certeza, porque realmente tem estoque, tem preço, tem qualidade e tem o Focus. Vamos começar nele? Perfeito. Lá. Focus Sedan SE 2014, por apenas R$ 47.900. Gostei do preço, vem ver de perto. Tem outras opções pra você. E aqui, o carro da casa, cá? Um K SE 1.5 Sedan 2015, por R$ 36.900. Upa, tá bom, gostei. Traga o seu aqui pra fazer uma boa avaliação. Vamos falar de um carro econômico pro dia a dia, Pálio? 1.0 Econome 2014, por R$ 19.900. Agora a família cresceu, que é um carro maior, com espaço no porta-malas tem o Siena. EL 1.0 2011, por apenas R$ 17.990. Gosto, gosto muito. E chegando pra você agora, S10. Cabine dupla Flex 2016, por apenas R$ 72.900. E tá bonitona, hein? Fora esses carros, tem outros modelos pra você, uma boa avaliação, excelente atendimento. Vem negociar a taxa, que eu tenho certeza que você vai fechar negócio. Agora o endereço? Avenida Professor Luiz Inácio, de Inhaia Mello, 1655. E o telefone, Romano? 3794-4000. Oportunidade em novos e seminovos, com certeza. Ford Estúdio Inhaia Mello pra você, mas tem que vir, vem.